O Corinthians teve uma quarta-feira diferente das últimas semanas. Sem disputar nenhuma partida no meio da semana, os jogadores seguiram firme na preparação para a partida do próximo sábado. Só jogos decisivos, né? Sábado nós já temos uma quarta de finais do Paulista, depois já tem um jogo decisivo na quarta-feira também, quando cobre sal. Então essa semana foi boa para poder trabalhar, quando tem jogo quarta e sábado é difícil, né? Você ter um tempo para poder trabalhar algumas coisas. A gente está tendo esse momento agora para trabalhar também a parte física, coisas que a gente precisa melhorar e isso é muito bom para a gente. A gente separou os jogadores em dois grupos e já esboçou a equipe que deve começar atuando contra o Red Bull Brasil. A Caixa continua pagando 30 milhões para o Corinthians, mas agora, somente pelo patrocínio da frente da camisa, liberando as costas, que são duas propriedades nas costas, acima ali do número e embaixo, que a gente tenha a possibilidade de negociar o que vai fazer o Corinthians chegar no valor que a gente tinha planejado para a camisa, e reforçando o que eu tinha dito na última apresentação do patrocinador do Moplata, fazendo com que a camisa do Corinthians seja a mais valiosa do mercado brasileiro. Obrigado.